O país super sedesão, hein? Mais um dedicado ao GPN, Ziz. As unidades. E o 53, segura a plena. É o culpado do Ziz, hein? Vai, do Iori. Segura a plena. 54 aí, negócio de marquinhos. Segura o do marquinhos. Agora virou barriga de arce, hein, Miguel? Vai fazer agora o filme do Anaconda, assim, hein? E o 55, tá por aí? É o sinistrinho, hein? 0,56 e negócio de rato. E o 57, segura o tom. 58, negócio de pepão. O skateista da Scurzel. E o Paulão, tá por aí? O Itália 59, hein? Segura o Paulão. E o 060 aí, negócio de Fanta. Muitos batadeiros originais da 101. Com certeza, depois dos QRM, Fanta. Tudo certo de novo, Miguel? E o 061, em memória, nosso Bicoyabi, Miguel? Mais uma unidade que permanecerá no GBM. Unidade 62, segura o do índio. Unidade 63, aí, hein? Zuleia. E o 64, segura o varejo. Um dos batadeiros da Sartori, então, aí. Solamente as unidades do GBM. Unidade 65, aí, nossa brincadeira. E o 66, Alessandro, espera. E o 67, é por aí? É o Tampa, hein, Miguel? Aí a gente vira, hein, do Tampa? Aí é parceiro pra todas as horas, hein? O pano afastado, quem é isso? Enquanto isso, vem mais um, hein? E o 75, é o 97, é o 67, é o 68, é o 68.